Olá amigos do Giro da Luta, estou aqui novamente para trazer o resultado dos brasileiros que performaram nos eventos de combate nesse final de semana passado. Na sexta-feira tivemos o LFA 138, onde tivemos as duas lutas principais dos lutadores brasileiros, Ari Farias fazendo a luta principal e Diego Silva o co-evento principal e os dois brasileiros tiveram lutas super difíceis, combates muito complicados, mas os dois brasileiros conseguiram sair com a vitória na decisão dividida. No sábado à noite nós tivemos o UFC, esse UFC teve na sua luta principal o Thiago Marreta, o brasileiro Thiago Santos enfrentando o Yamaha o Rio, um camarada que veio crescendo muito no evento e infelizmente Thiago Marreta não conseguiu performar com muita qualidade e no quarto round acabou sofrendo um nocaute técnico. Também tivemos no co-evento principal o brasileiro Vicente Luke e foi mais um dos brasileiros que não conseguiu performar com qualidade, pegou o Geoff Neal bem atrás dele no ranking, mas que conseguiu performar muito bem, foi colocando a mão esquerda duríssima, acertando realmente golpes muito fortes em cima de Vicente Luke e venceu o combate. Mais um brasileiro que também perdeu e foi nocauteado foi Augusto Sakai que perdeu para Sergei Spivak, mas nós tivemos uma luta assim com vitória e foi Maria Chitara, Maíra Bueno Silva que conseguiu a sua vitória em cima de Stephanie Eger que até tentou fingir ali que não tinha batido, que não tinha sido submetida, mas a Maria Chitara conseguiu sim a sua vitória e saiu vencedora. O combate entre Ariane Lipsky e Priscila Cachoeira ficou para a semana que vem. Agora eu volto com você Leandro, hey!